Eu adorava aquele casal Pareciam feitos um para o outro Trabalhavam, curtiam, se divertiam Aonde um ia, o outro ia Eram a minha família Eles gostavam de mim e eu deles também Até que a gente se dava bem Então um dia o fosso do nosso lar foi quebrado Somente um telegrama, meu pai desempregado Ele ficou possesso, completamente irado Depois de um ano emprego, dividi o único que tinha arranjado Minha mãe tentava acalmá-lo e ele até bateu nela Jogava tudo, quebrava talheres, pratos, panelos Sobrou até pro cachorro, minha mãe pedia socorro Ele derrubou a porta e foi se embriagar Graças a Deus ele saiu Pensei que o sofrimento não ia acabar Nos dias que se passavam, as coisas só pioravam Minha mãe lavava, passava o dinheiro, nunca dava Eu sem poder fazer nada, só observava Meu pai saia bem cedo, o emprego nunca arranjava Lavava a cara, engraxava, mas a miséria aumentava Tinha aluguel, tinha água, conta de luz e comida Um dia eu ouvi falar em tirar a própria vida Eles tentavam, é verdade, disso sou testemunha Mas o que ganhavam não dava pra porra Nenhum cachorro morreu de fome E a TV foi vendida Pra nos garantir mais um mês de comida Mesmo com toda essa crise Eles não desistiam por muitas vezes de fome Eles nem dormiam, meu pai era meu herói Aquilo sequer era homem Ficou um dia sem comer, pra que eu não passasse fome Até que um dia o desespero enlouqueceu minha mãe Disse não querer pra mim aquela vida Sofrida, comida já não havia Agora comíamos lixo Falou pro filho, seu jamais seria um bicho Abriu as pernas, com uma arte de metal Me furou, machucou Torceu, dilacerou, estocou A minha mãe me matou Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau